Xiii, não sei não hein, tá com cara de que não segue ainda os 7 minutos nas nossas redes sociais Segue lá pô, arroba 7MZOficial Desde que eu era criança, eu já tinha uma força sem igual Eu só tinha 12 anos e já batia em estudantes do colégio Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo Eu e meus amigos éramos só crianças Quando decidimos formar uma gangue E eles decidiram me botar na liderança Da Tokyo Mandy É voadora na sua cara, que o massa abriu um clube de luta Só tem uma pergunta, quem você pensar que é Afaste a sua cabeça e mantenha a sua conduta Filha da puta Ou vai sentir o gosto do meu pé Irreverenciar Puro respeito Ou vai ter que apanhar Pra ser que eu vá direto Os problemas de uma gangue não podem ferir os inocentes Vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado Só de eu tá aqui na frente Pá você quer brigar Alguém nessa gangue acha que ajuda um amigo Vai se arrumar problema pra gente Pá você não perdeu essa luta Porque enquanto o Atomai é o liderado Nós não vamos perder nunca Uma facada e o pá vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo e o Draken não concorda É melhor não se rebelar contra alguém Ou vai apanhar também No Japão A gente é mais que o cara O trabalho com o bandante O líder da turma É a toque ou bad gang Governo ao mundo não vai ser impossível Pra mim Maio Invencível Tag miste você me lembra meu irmão falecido Por isso você agora é meu amigo Quem tá pra tomar vai ter que merecer Traz o barge de volta ou eu mato você Antigamente era tudo tão diferente Só criança sem saber o que vinha pela frente Baja e casa doutora resolveram roubou uma moto pra me dar de presente É madrugada e o dono da loja reconhece o barge Quando o barge entende quem ele é já é muito tarde A casa doutora vai tacar ele pelas costas e o barge grita não O dono dessa loja era o meu irmão O corpo dele no chão Eu no meio da multidão Baja e qual a razão? Chorando ele me pede perdão Você não sabia que era ele Então não posso te odiar Mas caso doura você matou meu irmão Eu nunca vou te perdoar Retoma contra Valhalla Caso doura vem aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço Chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike mandou Só disse que acabou até que a luta acabou A parte vai voltar com a gente cê não é um traidor Eles me chamam de monstros Fiquei cego pelo ódio Caso doura eu só vou parar Quando eu te matar Porque só que é do barge vai crescer minha vida Tô segundo o ódio que nunca terminou Pelo dar o veneno Se o baje sobe é uma saída Ele tira a própria vida Ele se foi pra que eu não Carregasse esse ódio no coração Mas eu nunca vou te esquecer Caso doura eu perdoo você No Japão a gente é mais que um cara O trabalho com o vagate O líder da turma É a toque ou bad gang Vem no mundo não vai ser impossível Pra mim é o invencível No Japão a gente é mais que um cara O trabalho com o vagate O líder da turma É a toque ou bad gang Vem no mundo não vai ser impossível Pra mim é o invencível Vem no mundo não vai ser impossível